Olá, gente! Somos do Grupo de Dança Galerinha da Valéria e hoje nós vamos lançar a música do MC Que Linho, do MC Que Que Bebê. E vamos lá em volta. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu joinha, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Pode lançar? Se você não me atendeu, já tá bom pro batalão. O seu que pede, quase morre no coração. Amor, já me chamou de pra te ver. Juntei a grande a dar passagem. Com todas as horas pra ler de margar a salve. Amor, é melhor, só mais de você. Por que de mim? Por que de mim? Amor, é melhor, só mais de você. Por que de mim? Amor, é melhor, só mais de você. Por que de mim? Por que de mim? Amor, é melhor, só mais de você. Por que de mim? Por que de você? Eu era do mundo, gratidão, minha princesa. Toda minha cabeça só me fez crescer. Bora, velho, que eu vou dizer. Amor, é melhor, só mais de você. Por que de mim? Por que de mim? Amor, é melhor, só mais de você. Por que de mim? Or, é melhor, só mais de você. Por que de mim? Alô, por que você não me atendeu? Cada homem me culpada, o seu cliente faz morrer com o coração Alô, já fiz o móvel pra te ver, de um dia a cana da passagem Vou cantar pra gente, uma hora só vai Antes de você arrumar, antes não, minha princesa Vou me acabeçar, só me esquecer, volta até no dia eu vou te acer Alô, já fiz o móvel pra te ver, de um dia a cana da passagem Vou cantar pra gente, um dia a cana da passagem Vou cantar pra gente, um dia a cana da passagem Vou cantar pra gente, um dia a cana da passagem Um dia a cana da passagem